Oi, boa noite a todos. Eu me chamo Thiago, eu sou um dos diretores do projeto de extensão chamado Média Acesso e João é o outro diretor, quer falar um pouco, João? Olá, pessoal, boa noite. Meu nome é João Vitor, sou acadêmico de medicina da UFMT e também um dos diretores do Média Acesso, nosso projeto de extensão da Universidade Federal de Mato Grosso. A gente vai fazer a apresentação aqui do nosso projeto, contar um pouco da nossa história e também mostrar como que nós estamos trabalhando esse ano e quais são as atividades que a gente realiza com esse projeto que já está impactando centenas de estudantes de Cuiabá. Isso. Então eu vou apresentar um pouco da história do Média Acesso nesse começo, depois João vai falar um pouco mais sobre a atualidade do projeto. Bom, como está aí, o Média Acesso é um projeto de extensão da UFMT e todo projeto de extensão, no caso, tem como finalidade retornar para a sociedade aquilo que foi investido nele por meio dos impostos, enfim, foi investido na universidade pública, né, e todas as pessoas têm de ter acesso à universidade pública de alguma forma. O projeto de extensão é uma forma de aproximar a universidade da comunidade, né, e o Média Acesso é um cursinho popular que visa preparar estudantes para o Enem, no caso. E só um momento que a tela não está passando. Aí, agora foi. Tá. Como eu estava falando, o projeto de extensão tem a intenção de retribuir para a sociedade o que é investido nela por meio dos impostos, né, o que é investido na universidade por meio dos impostos. E como que funciona o Média Acesso? Bom, ele é formado por professores voluntários e a gente vai falar de onde vem esses professores com o passar da apresentação. A gente vai ver que iniciou com um grupo de professores e, atualmente, esse grupo de professores foi expandido. Esses professores, aqueles que estudam na UFMT, que a gente vai falar mais sobre isso, eles recebem horas de extensão, né, que são alguns componentes que você tem de ter ao longo de sua formação para se formar depois, né. E essa é a retribuição para os professores, né. Mas, assim, a gente que é professor sabe que a gente investe muito mais do que a gente tem nessas horas de extensão, sabe, porque a gente tem um determinado número de horas de extensão que a gente recebe, mas a verdade é que a gente investe muito mais horas no Média Acesso, nesse cursinho popular, do que as horas de extensão estão lá para a gente, né. Isso porque a gente acredita no projeto e a gente entende a importância de nós levarmos educação e preparação para o Enem, que esse é o objetivo do Média Acesso, para os nossos estudantes, né. Nós damos aulas regulares, como eu disse, preparando para o Enem. Eventualmente, algum aluno que queira se preparar para outro vestibular e que venha com alguns assuntos mais específicos, a gente também atende, eles podem falar com nossos professores, nossos monitores, a gente atende também. Essas aulas regulares acontecem de segunda a sexta, das 18 horas, às 21h15, horário de Cuiabá, isso. E atualmente, de maneira online, por causa da pandemia. Antes era de maneira presencial e, se Deus quiser, ano que vem ou depois, ano que vem, por favor, a gente vai voltar para as aulas presenciais novamente. Temos aulas especiais, eventualmente, às vezes a gente chama algum professor de alguma área, algum professor de redação famoso, por exemplo, em Cuiabá para dar aula, algum professor de filosofia famoso, enfim. Às vezes nós temos essas aulas especiais que costumam ocorrer fora do horário, que normalmente é o horário do Médio Acesso, né, de segunda a sexta. Às vezes ocorre em sábado, às vezes à tarde, enfim. Temos simulados que nós utilizamos para preparar os nossos estudantes para o Enem, principalmente, né. Monitoria que nossos estudantes podem tirar dúvida sobre as questões que eles tenham dúvidas com os nossos monitores. Temos, atualmente, um banco de questões online, por meio do estuda.com. A gente fez uma parceria com o estuda.com, que a gente tem um banco de questões online para o Enem. A gente pode, inclusive, montar simulados por meio dele. É bem interessante. Os alunos têm acesso a essas questões. Temos também materiais. A gente fez uma parceria com o Colégio Marques, em Cuiabá, que doou materiais ângulo para a gente. Essa parceria já tem... já estamos no segundo ano dessa parceria. Graças a Deus está dando certo e graças a Deus os alunos gostam muito. E eu não falei, mas o público-alvo do Médio Acesso são os estudantes de colégio público que estejam no terceiro ano ou já tenham terminado um ensino médio inteiramente em colégio público ou, em colégio particular, com bolsa integral. Esse é o público-alvo do Médio Acesso. Esses são os alunos que podem prestar a prova que nós temos um processo seletivo para selecionar os nossos alunos no começo do ano, normalmente. Eventualmente, nós fazemos no meio do ano, quando percebemos que há essa possibilidade. Mas, normalmente, a certeza é sempre no começo do ano que nós fazemos esse processo avaliação seletivo para selecionar os nossos alunos. E só quem pode prestar esse processo seletivo são estudantes que estejam no terceiro ano ou já hajam concluído o ensino médio e tenha sido em colégio público ou em colégio particular com bolsa integral. E, contando um pouco da história do Médio Acesso, ele foi idealizado no ano de 2018 e teve como primeiro ano de atuação 2019. Ele foi idealizado na Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Mato Grosso. Essa foi uma das pessoas que idealizou o projeto e foi o primeiro diretor do Médio Acesso, o aluno Bruno Valadares, estudante da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Mato Grosso, da turma de número 60, isso no ano de 2019. O nosso professor orientador, que todo projeto de extensão tem um professor orientador como se fosse um padrinho do projeto, é o professor doutor Flávio Silva Tampelini, ele que abraçou o cursinho e abraça até hoje e sempre nos auxilia sempre que pode. Ele é professor de anatomia na Faculdade de Medicina. Quando estávamos em aula presencial, nós alunos do Médio Acesso já tiveram aula com ele, o que foi muito bom. Isso é uma coisa interessante também do Médio Acesso, que até o João pode falar depois, o próprio ambiente em que os alunos estão inseridos, quando, obviamente, está na aula presencial, é estimulante para os alunos, porque as aulas ocorrem dentro da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Mato Grosso, e os alunos já começam a frequentar aquele ambiente e já se sentem estimulados para estudarem, para prestar o Enem, para um dia estar ali, não apenas como estudante do Médio Acesso, mas também como um estudante ou da Faculdade de Medicina ou de qualquer outra faculdade dentro da Universidade Federal de Mato Grosso, ou dentro de qualquer outra instituição de ensino superior. Em 2019, o projeto era restrito à Faculdade de Medicina, então, apenas estudantes da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Mato Grosso, Campus Cuiabá, podiam ser professores, gestores, monitores, enfim, ocupar cargos dentro do Médio Acesso. Isso em 2019, mas a gente vai ver que isso mudou ao longo do tempo. Já em 2020, os diretores passaram a ser a aluna da Turma 65 da Faculdade de Medicina, Ana Larrubia, e o aluno Tiago Alves, da Turma 61 da Faculdade de Medicina. Esses foram os diretores no ano de 2020, que pegaram aí a difícil tarefa de transitar do presencial para o online, que foi uma tarefa que exigiu alguns ajustes, e até hoje exige, porque ainda estamos no online. E no ano de 2020, o corpo docente foi ampliado, o corpo de trabalhadores no Médio Acesso foi ampliado, deixou de ser apenas restrito à Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Mato Grosso, Campus Cuiabá, e passou a ser de toda a UFMT de Cuiabá. Então, quer você estudar essa história, quer estudar essa matemática, se você fosse aluno da Universidade Federal de Mato Grosso, do campus da cidade de Cuiabá, você poderia participar do projeto, ou seja, foi uma ampliação em relação ao ano anterior, 2019. Aí já em 2021, que é o ano em que estamos, é o nosso terceiro ano de atuação, somos diretores o João Moraes, da Turma 64, e eu, o Tiago, da Turma 66, e isso em 2021, no caso, e nós respondemos ainda mais, tendo em vista que esse ano, por causa da situação da pandemia, nós dificilmente vamos voltar presencialmente até novembro, que é quando é o Enem, até fim de outubro, que é quando a gente dá aula para os alunos, tendo em vista que o Enem vai ser em novembro. Tendo em vista essa situação, que dificilmente a gente vai voltar presencialmente, a gente expandiu o corpo de trabalhadores, não apenas para estudantes da Faculdade de Medicina, não apenas para a UFMT de Cuiabá, mas sim para quaisquer estudantes de universidades pelo país, inclusive. Por uma questão de burocracia, a gente só consegue emitir certificado comprovando as horas de extensão para estudantes dos vários campos da UFMT, então o campus de Cuiabá, o campus de Sinop, o campus do Araguaia, são só estudantes desses campos da UFMT, dessas sedes, para quem não souber o significado da palavra campus, dessas sedes da UFMT, que recebem esse certificado, porque por uma questão de burocracia, a gente só consegue emitir para pessoas dessas UFMTs. Porém, outras pessoas se voluntariaram, mesmo sabendo que não iam receber horas de extensão, ou seja, isso não iria contribuir diretamente para a sua formação acadêmica, indiretamente eles entenderam como oportunidades de melhorar a sua capacidade de dar aula, melhorar a sua capacidade de apresentar coisas em público, ou de simplesmente ajudar pessoas que precisam ser ajudadas, ou que, enfim, querem ser ajudadas. E aí hoje nós temos professores e monitores da Universidade Federal de Rondonópolis, da USP, temos pessoas que já concluíram a universidade, estão fazendo mestrado, enfim, devido à pandemia e pelo fato de ser online, nós não temos essa limitação física, espacial, que tínhamos nos anos anteriores, e por causa disso nós tivemos capacidade de expandir o corpo de trabalhadores do cursinho popular Médio Acesso. Aí a gestão no ano de 2021 são essas pessoas, que, enfim, a gente posta muita coisa no Instagram, é a nossa rede social que a gente principalmente posta as coisas lá, então muitas pessoas ficam sabendo, quando vai ser data de prova, vai ter alguma aula especial, alguma coisa, pelo Instagram, o João pode falar das nossas redes sociais depois. Direção João e eu, secretaria, um aluno chamado Samara, marketing Paloma, relações externas do Caís. Aí temos as bancas das cinco áreas do Enem, que são linguagens, natureza, humanas, matemática e redação. A banca de linguagem chefiada pela Lígia, de redação por André, natureza Gabriel, matemática Dalton, e a banca de humanas pela Sara. E esses foram, foi a história dos três anos de atuação, e a gente vai falar um pouco dos resultados. Entendemos que o resultado numérico de, ah, tantos aprovados, isso não é a única coisa que mede a qualidade de um cursinho, porque uma das coisas que nós prezamos é que o aluno, pelo menos, saiba que ele tem capacidade de entrar em uma instituição pública. Ele não necessariamente precisa passar para internalizar essa postura, né? Porém, resultados numéricos também são importantes, por isso que a gente vai falar um pouco sobre eles. As nossas aprovações e as nossas evoluções, as evoluções dos nossos alunos. Essa foto aí foi tirada antes da pandemia, tá? Em 2020, comecinho de 2020, antes da pandemia, a gente teve aprovado esse ano, né? Aí tem um garoto escrito médio, mas nessa época ele tinha sido aprovado não apenas com a gente, mas com outros recursos também, né? Porém, esse ano ele foi aprovado no campus de Cuiabá, né? Que ele tinha sido aprovado na Universidade Federal de Rondonópolis. Esse ano ele foi aprovado na UFMT de Cuiabá. E com a nossa ajuda, porque ele falou que ele via aulas, eles faziam listas de exercícios, né? Também tivemos outra aprovada em Medicina no campus de Cuiabá. Tivemos aprovado em Psicologia, em Administração, em Direito, em Engenharia, em Física. Enfim, nós tivemos vários resultados concretos, digamos assim, que a gente bate o olho e, enfim, é um resultado objetivo, não subjetivo. E além desses resultados, a gente também teve a evolução dos nossos alunos. Uma forma que a gente teve de medir essa evolução foi pelas notas da redação, principalmente, né? Aí, a Mariana, uma aluna nossa, que passou, não estou lembrado em que, acho que foi em Engenharia. Ela, em 2019, tirou 720 na redação, em 2020, tirou 840, com o nosso auxílio, dos nossos professores mais de acesso. Kawan, de 560, foi para 920 também. A Tássila, que não tem esse R, ela fica brava que tem esse R aí, é escrito errado, desculpa, Tássila. Foi de 600 para 920. A Lorena, de 740 para 880. O Jonathan, de 680 para 960. O Tiago, de 560 para 740. A Gabriela, de 740 para 940. O Aaron, de 680 para 860. O Daniel, no primeiro Enem dele, com o auxílio do Médio Acesso, tirou 920. Tem uma evolução que não está aí, mas que, porque ela falou depois, mas que eu acho muito importante, que é uma aluna que evoluiu de 200 na redação para 700 e pouco. Isso é uma evolução que, enfim, é gigantesca, e a gente fica muito feliz por ela. Ela continua conosco e ela continua falando eu vou conseguir entrar, ela quer entrar em psicologia, ela vai conseguir, na graça de Deus, e com nossa ajuda também e com os esforços dela, que ela também é muito esforçada. E a gente tem a dizer, né, que a gente espera os futuros calouros, né? Aí, porque, enfim, esses foram resultados passados. A gente espera resultados futuros com os alunos de agora e com alunos que possam vir posteriormente, que vejam essa apresentação ou que sigam nossas redes sociais e se interessem e acreditem no nosso trabalho, né? Porque a gente trabalha com muito carinho para vocês. Isso já há três anos e esperamos manter esse projeto por mais tempo. João, você quer falar? O áudio. Tá sem áudio. Fala. Muito bom aí, Thiago, essa apresentação. E é um projeto que a gente tem muito carinho, né? Que foi parido ali na nossa universidade. A gente tem um orgulho dos frutos do projeto. A gente consegue ver mudanças visíveis na vida, na mentalidade, na postura, na relação com o estudo que os alunos têm. Nós recebemos ali no Médio Acesso alunos de várias condições, de várias perspectivas, de várias realidades sociais e muitos às vezes não tiveram boas aulas, não tiveram um ensino médio eficiente e chegam ali até nós enxergando novas possibilidades, vendo a educação como um meio para abrir um novo horizonte para eles. Realmente, a partir dali, do Médio Acesso, eles conseguem enxergar novas possibilidades para o futuro, eles conseguem ver que a universidade está mais próxima do que eles realmente pensavam. Então, a gente sempre gosta de falar que a gente fornece não apenas preparação para o Enem, a gente fornece a oportunidade por meio da educação e tenta colocar em todo mundo que participa desse projeto esse espírito que não é simplesmente uma relação de trabalhador e aluno, não é uma relação de professor e aluno. A gente realmente tem até aquela função ali de mentor, de pegar na mão, de auxiliar, mandar uma mensagem para a pessoa, realmente estar comprometido com a evolução dela. Então, o Médio Acesso é um projeto muito interessante que cresce a cada ano. Esse ano a gente já tem mais, teve mais de 100 alunos que começaram conosco o ano e estamos fazendo de maneira virtual e temos aulas no Google Meet, estão acontecendo agora nossas aulas e temos todo um suporte realmente para o aluno. Então, a gente sabe que estudar de forma online tem os seus desafios, mas é um projeto que mesmo com a pandemia conseguiu resultados bons e a gente fica muito orgulhoso e espero que vocês tenham gostado e para saber mais do nosso projeto, para entrar em contato conosco, principalmente no Instagram, igual o Thiago falou, é onde a gente realmente tem um contato mais próximo que é arroba mede acesso no Instagram e é isso, pessoal. Maravilhoso essa palestra de vocês. Nós temos duas perguntas, quantas vagas seriam disponibilizadas? Vocês disponibilizam por ano, por semestre, como é que é isso? Vou responder essa aqui, Thiago. Quando a gente estava na presencial, a gente tem uma limitação física porque nós temos uma sala da Faculdade de Medicina apenas, então nós fizemos processo seletivo presencial para 50 alunos, então no nosso primeiro ano de processo seletivo a gente teve ali mais de 500 inscrições foi um pouco concorrido, né? E agora, depois que a gente fez online e a gente estava só com esse processo seletivo no começo do ano para 50 alunos, quando foi o primeiro processo seletivo. Depois que no segundo ano ali para 2020 o começo também foi para 50 vagas, foi para 65, se não me engano, que é a nossa capacidade ali da sala e agora a gente fez processo seletivo que praticamente tivemos poucos inscritos e aí selecionamos 130 alunos, praticamente todos que se inscreveram nós selecionamos. Então a gente começou esse ano de 2021, a gente fez uma prova online e selecionamos 130 alunos. O objetivo é fazer realmente um processo único para que o aluno tenha uma progressão desde o começo do ano e vai evoluindo, porque não é um cursinho que se a gente fizesse uma seleção por exemplo no meio do ano a gente conseguisse dar um suporte desde o início, pegar as cenas na mão, eles começam com a carruagem já andando e aí às vezes eles ficam meio perdidos, defasados. Ano passado a gente fez esse processo seletivo no meio do ano porque teve muita desistência, muita evasão por causa da pandemia, as pessoas enfrentaram dificuldades. Esse ano a gente fez um processo seletivo agora em abril, depois do resultado do SISU e aí a gente selecionou então 130 alunos que estão estudando com a gente de forma online. Maravilha! Agora a gente tem outra pergunta essas pessoas, vocês falaram das bancas, essas pessoas dessas bancas são alunos de medicina ou específicos de cada área? Eles são, um deles é jornalista no caso já que já acho que acabou de formar inclusive que é o da banca de redação. Os outros são da faculdade de medicina assim, mas porque como o projeto nasceu na faculdade de medicina até é uma coisa que a gente fala na semana do calor que é uma semana que a gente recebe os estudantes é muito comum que haja muita participação dos estudantes da faculdade de medicina é muito comum porque a gente fala sobre isso na semana do calor quando era presencialmente as aulas ocorriam lá então ainda hoje existe uma participação massiva dos estudantes da faculdade de medicina mas ano após ano isso está mudando por exemplo ano passado se eu não me engano não tinha ninguém de outra faculdade na gestão esse ano já tem o André que é o coordenador da banca de redação e a tendência é que ano após ano haja essa especialização que mais pessoas das próprias faculdades assumam os cargos da matéria que é própria de seu curso só para complementar a gente não faz a exigência que a pessoa esteja cursando a matéria que ela quer lecionar por exemplo então a gente tem específico professor de história que é da faculdade de história faz curso de história né faculdade ali do FMT também e aí a gente tem professor de matemática que cursa matemática tem professor de física que cursa física mas tem por exemplo também professor de geografia que cursa medicina então a gente vai mais da disposição da pessoa afinidade com o assunto e realmente interesse a gente faz ali uma seleção ver se a pessoa realmente está comprometida com o ensino se ela sabe o básico para transmitir a informação da matéria e é basicamente isso bom foi muito bom vocês falando vocês tem mais alguma coisa para acrescentar a gente não tem mais perguntas essas foram as nossas perguntas de hoje gostaria de acrescentar mais alguma coisa a gente agradece a oportunidade de estar falando do nosso projeto de estar mostrando ele mais para a universidade para todo mundo de Cuiabá que realmente a gente quer ficar conhecido como um cursinho ali que vai oferecer as oportunidades e também a cada ano a cada ano conseguir colocar mais essas pessoas que participaram do nosso projeto dentro da universidade como já está acontecendo cada vez mais e obrigado bom então a gente gostaria de agradecer a presença de todos e os participantes podem sim ir para a próxima palestra muito obrigada João, Vitor e Tiago pela excelente palestra muito obrigada obrigado a você para a próxima palestra para a próxima palestra para a próxima palestra a próxima palestra A CIDADE NO BRASIL